O meu é, vai como é bem, pra meus ciclos Veja só os meus músculos, que com amor por si vem Minha missão é de clássico, em forma de se lembrar Sempre me chamou de ser amigual, mas eu não quero você O meu mundo é clássico, mas eu só sou perto de mim O meu é, vai como é bem, pra meus ciclos Votem me abaste bem E hoje estou tão forte, só você acabou Com o meu pedaço de óleo, só você acabou Votem eu recatado, só você já ia Tira o teu chão Bate o pau no bloco Abaço Abaço Carta no palo xente E quando me vai tampar Na cima mata Você pode sentar de boa Pra experimentar de pedra A narinha vai vir com a patria Usando aшela, sinal de roxia A gente vai vir com a paz E a gente vai vir com a paz A gente vai vir com a paz Vamos a passar A gente vai vir aqui A gente vai vir aqui Tchau, tchau.